Salve Juice Cê aqui mano, tá maluco Salve Lerinho Não tem mais lugar não, não Perdeu a chance Oh baby, who won't do Não tem mais lugar não, perdeu a chance Oh baby, não, não, não Desculpa se eu não vivo bem, como cê queria que eu fosse Sorry baby, mas não dá, não dá, não dá Eu já entendi, sei o quanto gosta daqui Mas se você me entendesse, com certeza nem falarem aquilo pra mim Oh baby, peguei o primeiro avião Só pra me sentir livre do chão Que aqui tá tão frio Oh yeah Nem dá pra se pisar bem, não Não tem mais lugar não, perdeu a chance Oh baby, who won't do Não tem mais lugar não, perdeu a chance Oh baby, não, não, não dá Desculpa se eu não vivo bem, como cê queria que eu fosse Sorry baby, mas não dá, não dá, não dá Eu já entendi, sei o quanto gosta daqui Mas se você me entendesse, com certeza nem falarem aquilo pra mim Oh baby, peguei o primeiro avião Só pra me sentir livre do chão Que aqui tá tão frio Que aqui tá tão frio Oh yeah Nem dá pra se pisar bem, não Não, não, não dá Não dá pra pisar bem Não dá pra, não dá Não dá pra pisar bem Não tem mais lugar não, perdeu a chance Oh baby, não dá, não dá Não tem mais lugar não, perdeu a chance Oh baby, não dá, não dá Não dá pra pisar bem Obrigado.